Como emagrecer comendo de tudo? Esse é o tema da nossa live de hoje. Lembrando que toda segunda, terça e quarta, meio-dia e meio, eu estarei aqui fazendo live sempre visando qualidade de vida, saúde, bem-estar e emagrecimento. Vamos esperar as mulheres chegando, vamos convidando outras mulheres para estarem conosco. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. Fique aqui nessa live que hoje o assunto é muito bacana, tá? Como que a gente faz para emagrecer comendo de tudo? Tem como? Será que é possível? Vamos descobrir hoje na nossa live. Sejam bem-vindas. Meninas, vou pedir um favor para vocês. Aqui do ladinho tem um aviãozinho. É só mandar para uma mulher que precisa emagrecer, que precisa de ajuda no emagrecimento, tá? Porque realmente, hoje emagrecer virou uma situação que, com as redes sociais, muita gente fala muita coisa que não é verídica, que não é saudável de ouvir, que faz terrorismo nutricional. Como se emagrecer fosse a coisa mais apavorante do mundo. É fácil emagrecer? Não, não é fácil emagrecer. É possível emagrecer comendo de tudo? Sim, é possível emagrecer comendo de tudo. Oi, Mônica. Oi, Dani. Oi, meninas. Entrem aqui que a gente vai começar a falar da live, tá? Lembrando que a live fica salva sempre lá no meu perfil, para que você possa revê-la. Lembrando que toda segunda, terça e quarta eu estou aqui, meio dia e meio, fazendo live para vocês. Toda segunda, terça e quarta. Então, conteúdo riquíssimo, conteúdo sempre muito atualizado. Eu estudo muito, estou sempre muito atualizada e quero trazer o melhor que existe aqui para vocês sempre, tá? Amanhã, terça-feira, eu não estarei na live. Por quê? Eu estou indo fazer as minhas fotos de gestante e as fotos serão exatamente às 11 horas. Então, especificamente essa semana, as lives serão segunda, terça e quinta, tá? Quinta-feira, inclusive, tem uma convidada especial para estar aqui conosco. Então, vamos lá. Como emagrecer comendo de tudo? Será que é possível emagrecer? O que vocês acham? A gente pode emagrecer comendo pizza? A gente pode emagrecer comendo chocolate? A gente pode emagrecer comendo bolo? O que vocês acham? Será que dá para emagrecer comendo de tudo? Eu, Joyce Ávila, já pensei que não. Imaginava que para emagrecer, a gente tinha que abolir tudo da nossa vida. Aí sim, emagrecimento aconteceria. Tinha que comer só aquilo que está lá no cardápio. Não podia comer pão, não podia comer macarrão, arroz. Não podia, final de semana, comer uma pizza, comer família. Não podia comer um chocolatinho. Não, não podia. Mas, ainda bem que a gente estuda e essa parte da nossa vida vai embora. E a gente está aqui para ajudar outras pessoas a terem emagrecimento definitivo. E sim, é possível emagrecer comendo tudo o que a gente gosta. Só que para isso a gente tem alguns critérios para seguir, alguns passos para seguir. A gente consegue sim emagrecer tomando um refrigerante zero final de semana. A gente consegue sim emagrecer comendo uma pizza. A gente consegue sim emagrecer comendo hambúrguer, chocolate, uma paçoca. Consegue. Desde que a gente crie um método para isso, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês quatro passos, quatro dicas básicas. Anotem para você aprender a emagrecer comendo de tudo. A primeira dica que eu digo para vocês, que é a que acabava com o meu emagrecimento, acabava com a minha saúde mental, é não fazer restrições muito agressivas. O que é isso? Cortar tudo o que te dá prazer em comer. Aquele medo de comer uma banana, uma manga. Aquele medo de comer um pedaço, dois pedaços de pizza. Aquele medo de comer um pedacinho de bolo quando tu vai na casa da tua mãe, da tua avó, e ela oferece para você. Medo de comer. A gente não pode ter medo da comida. A gente tem que ter controle sobre ela. Nós controlamos a comida e não ao contrário, ela nos controla. Então, a gente não pode ter medo de comer. Porque essa restrição excessiva, essa restrição demasiada, faz com que ali na frente a gente tenha um descontrole alimentar ou talvez até uma compulsão alimentar. E isso vai fazer com que a gente fique num ciclo de emagrece, engorda, emagrece, engorda. O tal do efeito sanfona. As pessoas tomam o remédio, cessam completamente a fome delas, vivem basicamente de água, emagrecem. A hora que o remédio vai embora, o que acontece? Engorda tudo de novo. Por quê? Porque tem uma compulsão alimentar. Então, essa restrição absurda faz com que a gente engorde. Então, a primeira dica que eu falo para vocês, não façam restrições em demasia. Essa restrição exagerada fará você engordar. Quando você parar de tomar o remédio, quando você parar de fazer a dieta maluca, quando você parar com isso, você vai comer de forma exagerada. Então, esse equilíbrio na nossa vida é o que faz a gente ter um controle alimentar e conseguir emagrecer de forma saudável, de forma consciente, de forma leve, de forma gostosa, sem trazer grandes sofrimentos. Ou melhor, sem trazer sofrimentos de fato. O emagrecimento definitivo acontece desde que você consiga ter esse equilíbrio. Desde que você olhe para a comida e entenda que ela não pode te dominar. Você que tem que ter controle sobre a comida. Você que tem que olhar para a comida e pensar. Não, isso aqui é eu que domino. Eu que decido se eu vou comer o chocolate. Eu que decido se eu vou comer o bolo. Eu que decido se eu vou comer a pizza. É eu que decido. Esse controle a gente precisa ter. Mas, para isso, a gente não pode fazer grandes restrições. Quando eu digo em fazer restrição, não é fazer um cardápio saudável. Ah, comer arroz, feijão, carne. Isso daí é saúde. Isso é o que a gente tem que fazer. As restrições é a gente ir numa pizzaria e levar uma marmita, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse controle mental de que não é aquele caso isolado que vai fazer você ganhar peso, vai fazer você destruir com essa dieta, vai fazer com que você engorde tudo novamente, fazer o trabalho do final da semana inteira cair por água abaixo. Não. Então, não fazer restrições excessivas, não fazer esse tipo de situação para a tua vida não traz um sofrimento para o teu cérebro, porque você está fazendo as coisas em doses homeopáticas, transformando ali seu dia a dia. E final de semana, quando você sai com a sua família e comeu um hambúrguer, não vai fazer mal nenhum. porque você comeu de forma saudável, você se exercitou. Então, você merece dar esse gás no final de semana para conseguir se manter na dieta. Então, não ter medo de comer, não fazer essas restrições excessivas fará com que você consiga permanecer mais tempo na dieta. Dica de que já foi atleta, tá, gente? Porque atleta faz restrição mesmo. E até quando eu comecei a competir, lá bem atrás, eu tive um coach que ele era extremamente restritivo. Eu não podia comer fruta na minha dieta. O que aconteceu? Competi e tive compulsão alimentar. Uma compulsão seríssima, gravíssima. Fiquei uma semana comendo. Só porcaria. Porque eu criei medo da comida. Eu não podia comer uma maçã. Não tinha nada na minha dieta. E aquilo, pra mim, causou um estrago mental muito grande. Por isso que eu fui estudar comportamento. Por isso que eu fui estudar a parte comportamental da alimentação. Por causa das coisas horríveis que aconteceram comigo. Porque aí eu percebia que tudo estava aqui na nossa mente. Se a nossa mente é convencida de algo, a gente consegue fazer. Ontem, por exemplo, comi sushi. Hoje tomei meu café saudável certinho. Perfeito. Ontem à tarde me ofereceram umas bolachinhas daquelas caseirinhas amanteigadas. Eu comi, gente. Comi. Tá tudo certo. E aquilo não estragou meu final de semana, né? Eu comi. Tava uma delícia. Tava num momento gostoso com pessoas legais. Tudo certo. Então eu comi três, quatro bolachinhas. Sei lá quantas. Experimentei. E tudo bem. Hoje já voltei pra minha rotina. Ontem à noite já jantei saudável. O problema das pessoas é que quando elas comem alguma coisa fora da dieta, é a síndrome do Jaque, né? Já que eu comi isso aqui, agora eu quero destruir com tudo. Não precisa. É uma refeição pontual e o restante você faz de forma saudável, tá? Isso é muito importante que entra na nossa segunda dica. Quando eu fui comer a bolacha, eu não comi de forma automatizada. Eu prestei atenção no que eu tava fazendo. Então você tem que parar o teu cérebro antes e pensar eu vou comer essa bolacha porque eu quero. Não comer de forma automatizada. Às vezes você tá lá no trabalho digitando, a amiga vem Amiga, come essa bala. Você nem sabe o que tá acontecendo. Pega, abre a bala, mastiga a bala. Não sentiu nem sabor. E só colocou caloria pra dentro. Então você tem que parar e pensar estou abrindo essa bala, descascando essa bala. Então eu vou comer porque eu quero comer essa bala. Por que eu quero comer? Eu preciso comer essa bala? Então a gente tem que dar esse estímulo de treinar o cérebro antes, de parar pra pensar antes. Por que que eu tô comendo isso? Não comer de forma automatizada. Mas parar, pensar e comer. E uma outra coisa que faz com que a gente coma demais coma porções exageradas é que a gente não mastiga. Por exemplo, você vai num aniversário. Eu fiz aniversário dia 15 e eu comi bolo não, não comi bolo. Eu comi o empadão que tinha de frango e comi uma torta de uva que a minha irmã faz com lente condensado bem gostosa. Mas eu tava comendo aquilo de forma lenta mastigando devagar aproveitando prestando atenção no que tava fazendo. não comer de forma compulsiva alucinada doida varrida a gente tem que prestar atenção principalmente quando nós estamos comendo algo que não faz parte do nosso plano alimentar. Então a gente tem que parar comer descansar o garfo comer de novo prestar atenção saborear quando vai comer um chocolate por exemplo foi até engraçado eu como todo dia chocolate 70% no final de semana eu peguei o chocolate e trouxe pra comer com o Maurício e ele não tem o hábito de comer isso geralmente só eu que como daí ele comeu assim e aquele chocolate depois ele riu porque tava tudo derretido na minha boca eu falei credo amor que coisa estranha porque que tu come chocolate assim eu falei é porque eu deixo derreter na boca eu não vou mastigando o chocolate daí eu nunca vi isso eu falei claro porque daí eu ativo mais as minhas papilas gustativas eu consigo sentir mais o sabor do chocolate demora mais pra sair da minha boca não dá aquela vontade de comer a barra inteira então saborear o momento saborear esses prazeres que a gente tá se dando não comer por comer ah, comer chocolate não, saborear deixar derreter na boca sentir a textura o prazer em comer aquilo ali é isso que a gente não faz hoje a gente não para pra prestar atenção no que a gente tá fazendo e daí você come de forma exagerada come cuidando do filho come cuidando do marido come fazendo isso e o ato de comer tem que ser um ato pensado a gente tem que parar e pensar pra comer não comer de qualquer forma então esse mastigar traz inclusive uma sensação de saciedade pro nosso cérebro porque demora um pouquinho né pro nosso cérebro entender que a gente tá comendo então se tu comer em 5, 10 minutos você vai comendo 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 e demora então a gente tem que trazer essa clareza pro nosso cérebro eu estou mastigando estou comendo essa é a hora ai Joy porque tu não tem filho as pessoas falam né pode ser mas é uma coisa que eu preconizo entende que a nossa vida ela tem que ter rotina por mais que as vezes desvie da rotina né porque nós não somos engessados numa rotina mas a gente tem que ter minimamente uma rotina a seguir e dentro dessa rotina fazer o que dá de fazer de melhor pra gente e comer gente é um ritual sagrado a gente precisa prestar atenção no que tá fazendo algumas vezes eu como trabalhando no frente do computador e como devagar presto atenção vou comendo largo meu talher daqui a pouco eu como de novo leio então a gente tem essa facilidade em estar presente no momento da refeição é isso que a maioria das pessoas hoje não faz elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo e não prestam atenção no ato de comer e eu digo pra vocês o que faz a gente hoje comer tanta besteira tanta porcaria tanto industrializado tanto biscoito tem gente que no café da tarde come um biscoito com refrigerante entende o que que faz isso a falta de planejamento precisa ter um planejamento alimentar isso aí mãe comia sempre correndo e não presta atenção no que tá fazendo jane perfeito nossos filhos precisam ter uma rotina alimentar e eles só vão ter se eles veem as mães de vocês tendo tá não tem como você querer que seu filho coma fruta e ele te ver comendo um biscoito ou nem te ver comendo a fruta entenda que a criança ela é o reflexo das nossas atitudes ela é uma folhinha em branco que a gente vai preenchendo não com as nossas palavras mas com as nossas atitudes né então assim qual a chance da minha Betina comer açúcar zero porque aqui dentro da minha casa não entra açúcar agora qual a chance dela comer fruta gigantesca porque eu como muita fruta qual a chance dela comer arroz feijão e carne gigantesca porque é o que a gente come dentro de casa então não pensem que até puxando um pouco eu já vou voltar pro planejamento ai tadinho do filho da fulana não come açúcar ai tadinho do filho da ciclana não come uma coxinha que bom gente quanto mais tarde a gente apresentar esses alimentos pros nossos filhos porque um dia a gente vai de fato apresentar mas quanto mais tarde apresentar muito melhor porque ali nos primeiros anos de vida toda a parte de sabor deles ainda tá sendo formado desde a barriguinha já tá sendo formado mas ali principalmente nos primeiros anos de vida então o que a gente apresentar pra eles nesses primeiros anos de vida vai influenciar muito na fase adulta hoje a gente tem conhecimento sobre isso tem muita gente que fala ai mas a minha infância eu comia de tudo é mas a gente não tinha conhecimento os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham naquele momento hoje a gente tem mais informações então é até egoísmo da nossa parte não levar adiante essas informações pros nossos filhos é egoísmo se você sabe que não pode comer por que que seu filho come se você sabe que faz mal pra saúde por que que tu tá apresentando pro teu filho são essas perguntas que a gente tem que fazer assim você tem que incrementar desculpa uma rotina saudável na sua vida e isso vai se perpetuar pra tua família pode ter certeza disso tá e puxando esse gancho daí entra o planejamento as pessoas comem biscoito à tarde porque não se planejam gente é só levar um sanduíche um pão com queijo é mais saudável muito mais saudável bota até um tomatinho dentro do que um biscoito e você vai economizar ainda dinheiro tá uma água com suco que seja mas que tipo de alimento você tá colocando dentro do seu corpo a gente tem que parar e pensar às vezes sobre isso isso aqui e outra né tu come um biscoito de bolacha em sei lá 10 minutos dali uma hora você já tá com fome porque não tem nada de nutritivo ali dentro nada só sabor só sabor agora experimenta comer no meio da tarde tomar uma dose de whey com uma banana proteína boa de altíssima qualidade carboidrato de altíssima qualidade e dali uma hora tu não vai estar com fome e você vai estar colocando muitos nutrientes pra dentro do teu corpo então se respeite ao ponto de parar e pensar antes do que você está comendo pare e pensa o que eu tô colocando dentro do meu corpo ai Jay mas eu gosto muito de biscoito mas então planeje lá pro final de semana comer alguma coisa que você gosta vida de adulto é assim a gente não faz as coisas só as coisas que a gente gosta olha 90% das vezes a gente tá fazendo as coisas porque a gente precisa fazer claro que a gente tem prazer no trabalho a gente tem prazer no casamento a gente tem prazer em ter filhos a gente tem prazer em muitas coisas mas a maioria das coisas que a gente faz é porque nós somos adultos e precisamos fazer é isso todo mundo queria acordar 5, 6 horas da manhã pra você ir pra trabalhar às vezes tu queria acordar às 9 mas não dá tem que acordar cedo pra trabalhar todo dia você que ir lá na academia fazer uma caminhada treinar não a maioria das vezes a gente queria ficar em casa mas a gente sai porque somos adultos e a gente deve respeito ao nosso corpo deve respeito ao que a gente tá fazendo então trabalhem a mente de vocês revisando as 4 dicas pra comer tudo que você quer e ainda emagrecer tá não fazer restrições muito severas porque o nosso corpo cansa com isso desculpa a nossa mente cansa com isso restrições muito severas levam a nossa mente ao cansaço e ali na frente tu vai querer uma recompensa quando você está comendo seja o que for principalmente quando for algo fora da dieta pare e pensa antes de comer até a bala que a tua amiga te oferece lá no trabalho pare e pensa antes de comer quando você estiver comendo seja o que for mastigue preste atenção saboreie aquele momento saboreie aquele alimento e planeje as tuas refeições inclusive as refeições livre planeje sábado à noite é o dia que eu e a minha família a gente come algo fora da dieta então planeje porque assim a gente tem um caminho a seguir tu não acorda e pensa vamos ver o que vai acontecer hoje não você tem uma trilha a seguir combinado? Thaisa maravilhosa estará com a gente numa live no dia 1º do 4 1º do 4 né Thaisa ela emagreceu muito gente Thaisa olha é um exemplo a ser seguido tá e na quinta-feira agora eu terei uma outra convidada também da área de educação física lembrando que amanhã não vai ter live porque eu vou fazer meu ensaio de gestante mas na quarta e na quinta estaremos aí e na semana que vem a Thaisa estará com a gente mas a gente vai divulgando tudo aqui tá bom meninas um beijo bom almoço pra quem não almoçou ainda eu vou almoçar agora tô morrendo de fome a Betina tá aqui gritando mãe é cadê minha comida e amanhã estarei de novo meio de meio não esqueçam tá já divulguem a live pra quem precisar ouvir pra quem precisa emagrecer e vamos emagrecer o mundo beijo até mais tchau tchau